A gente pegou o ano passado, em abril, quase uma tonelada de maconha em frente à base Araraquara No caminhão, que tava vindo do Paraná O caminhão vindo do Paraná, aí meio que rabiando na rodovia Aí o usuário parou, não, tem um caminhão meio esquisito ali, o cara tá meio fazendo uma nobre esquisita Sona, será? Sona, vamos olhar, né, meu, tamo aqui, aí apagou no rádio Abordamos o cara, o cara começou a tremer A gente falou, meu, vamos arrastar esse cara, vamos trocar ideia com esse cara melhor E aí, trocando ideia, o que o Everton falou, o corpo fala E não vai, não vai, não vai A gente tem um contato com os meninos do Baep, lá do Canil Baep Do Onze Baep, dá uma força gigante pra nós Aí um abraço pra rapaziada do Baep, hein Aí o sargento fez um contato lá, meu, tamo com um caminhão aqui, mas é a granel, carga de milho, farelo de milho Como é que cê vai? Tira isso daí, não tem como Aí chamou o Canil, passou o cachorro, sinalizou, aí ele falou, ô chefe, ô senhor, eu vou falar Tá aí, mas eu não sei o que é, eu não sei o que é, mas eu tô levando Já era Algema, meu, aí que vem Aí que vem, é O trampo Abordamos o caminhão 17 e 30 Tá Pra gente achar a droga, 3 horas da manhã O caminhão era um bitrem, né? Caminhão gigantesco De farelo de milho Farelo de milho Nós, o bombeiro, chamamos o bombeiro pra apoiar nós, que vem com as ferramentas Sim, sim, ferramenta hidráulica Claro, corta Pra auxiliar E, chefe, serviço de braço Inchada, pá Que a princípio Então, ou seja, o papamai que Nutella não serve pra trabalhar Não, eu que sou preto fiquei branco De tanto pó que tinha lá Inclusive, o Everton ia começar a estagiar num dia depois E ele tava na base trampando ainda O sargento falou assim, ó, já chama o... Já chama o futuro estagiário Já chama lá que vai começar hoje Já Já é hoje, já o teste dele é hoje Então, chefe, é essa dinâmica É que nem o senhor falou Às vezes o pessoal fala Não, é fácil, não, meu O trampo, você tem que ter toda uma perspicácia Bom, sabe que eu tô lembrando Vendo vocês com a bigodeira aí Depois ele me lembra de fazer um vídeo E mandar no WhatsApp do sargento Farror Falar o Farror, ó os caras aqui, ó Meu, ele é figura demais, hein, velho O cara é humilde, velho Eu lembro das entrevistas dele Eu com a minha equipe Que somos praticamente cães parejadores E achamos a droga e tal Ele é muito engraçado Inclusive, ele é o tático da rodoviária do Paraná Do Paraná, é, ele falou pra mim E é um similar ao trampo que a gente faz aqui Irmão, eu gravei o papo de rota com ele sem sacanagem Eu saí com dor no abdômen de tanta risada que eu dei, cara Ele contando as histórias dele E assim, muito parecida com a de vocês Porque o cara pega uma expertise ali Ele vê o carro Pô, esse cara, esse carro Placa de fora Coisa e tal E a hora que o cara vê o policial Dá aquela ciscada, aquela tremida Pode abordar aqui Inclusive, a situação lá Que o senhor conheceu a gente lá O Corolla era do Mato Grosso Por isso que ele tava abordando Foi o motivo da abordagem Foi o motivo Pesadão, a traseira onda abaixo Hum... Aí tem Aí tem, hein Porque assim, ó A gente vai criando um feeling Por exemplo, força tática na cidade O cara já sabe, pá Os nóia Já troca uma ideia, pá É, rodovia O cara é dissimulado O cara é roupinha boa Carro bom Que ele vai esconder a droga Você não vai achar Se você não procurar Você não acha Tá Porque ele vai fazer fundo falso Tem todo um... Esquema deles Um esquema deles lá Policial bom Policial curioso Não, a gente fala lá o seguinte Começou um trampo nosso Saiu limpo Tá errado Tá errado É, né Você tem que sair sujo de graxa Você tem que mexer no carro do cara inteiro O chefe é a vistoria veicular Entra embaixo do carro Entra todo para-choque Vai tudo Todo canto Desconfiou ali da mão O cara tá com as ideias A ideia errada Meu Vai espremer ali Até sair alguma coisa Entendi Então esse é o ponto, né Porque é que nem o senhor falou Às vezes o cara acha que é fácil Não sei o que Muita droga Não É muita droga Pelo ambiente Sim Rodovia Os caras tão indo abastecer A cidade É a porta de chegada Para todas as cidades aí Sim, sim, sim Ela vem de alguma maneira Tudo passa ali Tudo passa ali E essa coisa Foram quantos quilos de droga? Deu quase uma tonelada De maconha Maconha Eu tenho as fotos depois Depois eu passo para o senhor E pior era o motorista, né A gente entrava lá Tomar água Suando Sujo E ele falava Conseguiu achar lá? E dando risada ainda É Porque essa droga Ela não tava no meio da carga A gente puxando Puxava Meu, não tem nada E o cara do Polícia do Baep Não tem Tá aí A certeza Esse cara não falha Já analisou Então tava um fundo falso Tava num fundo falso Na sua área Aí teve que tirar toda a carga Tirou toda a carga Desmontou a conselha inteira Só na enxada Aí desmontar a carroceria inteira E tava de fora a fora E aí essa carga Teve que largar lá, né Aí foi feito um contato lá Com o dono da carga Porque assim Muita gente não entende Mas o cara contrata O caminhoneiro Às vezes uma empresa de transporte Pra levar o produto dele Então o cara não tem nada a ver A carga tinha nota A carga tinha nota Tudo certo O cara da nota tá ali Tem nota Tem tudo Tá tudo certo Só que o malandro Pega e enfia a droga no meio Pra ninguém desconfiar Entendi E ganhar 15 mil reais Pra levar essa droga aí Não quis falar o lugar Porque, meu, é o direito dele A gente vive no Brasil É legalista A gente cumpre E tá na lei Claro Tá preso Pode prisão Ou gema Que é o que manda E acabou Tá certo Não, vocês tem que ser profissionais Vocês são profissionais Parabéns E aí virou o que? Uma Laura de mérito pessoal? Essa ocorrência aí ou não? Uma Laura Essa aí que vocês estão Ou tá vindo? Essa é a minha aqui Não, aí você tá vindo Já de outras ocorrências Já de outras ocorrências O Emílio tem Laura de mérito pessoal Em terceiro grau E o Everton tá com quarto grau Vocês estão pra receber O que vocês estão Não, não Então comenta Ele tá pra E aí